Planeje seu espaço como sempre sonhou, venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis, parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Incêndio em residência, a equipe de combate a incêndios do 4º Pelotão de Bombeiros foi acionada no início desta madrugada. Na madrugada desta terça-feira, 4 de junho, por volta dos primeiros 30 minutos do dia, para combater um incêndio em uma residência na Vila Carlone, na Avenida Felipe Elias Eitoni, próximo a Sochupé. A residência, a princípio, embora com alguma mobília, camas e colchões, era inabitada e não houve vítimas, apenas danos materiais nos móveis. Devido a ação rápida no combate, não houve danos estruturais no imóvel. Aproximadamente, foram utilizados 1.200 litros de águas no combate às chamas. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Magaiver TV. De 3 a 30 de junho, Guaxupé vira um verdadeiro palco de sabores e aromas. Você não pode perder o Guaxupé Café, Festival Gastronômico. Hum, o melhor do café em pratos preparados especialmente para você. Uma mistura rica e sabores únicos para agradar aos mais exigentes paladares com preços promocionais. Acesse o site da Prefeitura e confira os locais participantes. Guaxupé Café, Festival Gastronômico. Realização. Prefeitura de Guaxupé.